Fala aí meus manos, como é que vocês estão, hein? Espero que tudo bem, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Airinho, eu vou estar participando do Call of Cast, um podcast focado em Call of Duty. A gente vai trocar uma ideia lá, vai conversar sobre o Warzone, sobre o canal, sobre várias coisas. E é isso aí, já bota na agenda de vocês, dia 22, beleza? Transcrição e Legendas Pedro Negri